Música Bancada da oposição, o seu governo cria condição para o professor Sira Nebe, mas coloca a área remota. Bancada da oposição, o seu governo cria condição para o professor Sira Nebe, mas coloca a área remota. Bancada da oposição, o seu governo cria condição para o professor Sira Nebe, mas coloca a área remota. Bancada da oposição, o seu governo cria condição para o professor Sira Nebe, mas coloca a área remota. Bancada da oposição, o seu governo cria condição para o professor Sira Nebe, mas coloca a área remota. Bancada da oposição, o seu governo cria condição para o professor Sira Nebe, mas coloca a área remota. Bancada da oposição, o seu governo cria condição para o professor Sira Nebe, mas coloca a área remota. Bancada da oposição, o seu governo cria condição para o professor Sira Nebe, mas coloca a área remota. Bancada da oposição, o seu governo cria condição para o professor Sira Nebe, mas coloca a área remota.